Ah! Bicho horroroso! Sai daqui seu alien! Pou! POU! Sai daqui seu alien! Pau! Pau! Vai! É seu alien! Vai! Finaliza! Como é isso seu alien inútil? Ha! Odeio alien! que odeia alien, a sega criou alien, a sega criou um alien, jogos alien, a sega publicou o pior jogo de alien, o alien para o Xbox 360, não é alien, é um Call of Duty, matemática alien, bem, bom, essa vez eu vou fugir nessa base espacial que tem muito alien para mim, então fui, espera aí, fala galera, quem fala Matheus, top game com a bela roupa oficial com o meu celular antigo aqui, por favor, tô sentindo que esse vídeo, envia, tô sentindo que esse vídeo, sente enviado, e a galera aqui fala Matheus, top game, aqui no canal Matheus top game, e hoje galera, quero jogar, aliens vs. Prendador, para o Xbox 360, deixa eu achar aqui, até aqui, aliens vs. Prendador, eu nem sabia que essa versão existia, mas vocês conhecem, o aliens vs. Prendador, ele começou lá no Atari Jaguar, depois para o Xbox, depois criou a melhor série de aliens, então, por favor, smague o botão do like, aperta o botão de inscrever aqui em cima, ativa o sininho de modificação e, ARAGO FAST! smague o botão do like aqui, porque o meu braço precisa melhorar, e tem mais alien, morra todos aliens, não, 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 agora vamos nessa, vamos, universo de, aqui galera, estão de aliens vs. Prendadores, vocês conhecem como que o jogo funciona, não é, tem a campanha dos humanos, dos aliens, e o melhor, Prendador, mas vamos começar mesmo com as campanhas, a campanha dos humanos, porque é a campanha dos humanos, é a campanha que a gente vai jogar, galera, mas é uma campanha mais simples, né, com aquele estilo de jogo de tiro no estilo Call of Duty, mas é bem legal, é de terror, mas essa é a jogabilidade que começa, o estilo terror, quem conhece o aliens vs. Prendadores, parece que vocês ouviram falar só da versão de PC, porque eu nunca ouvi falar da versão de videogame, eu só ouvi falar da versão de PC, não de videogame, isso me expulsiu, meus milhares, porque, de emoção, não é, porque é improvável que existia, existia uma versão de Xbox 360 nesse jogo, mas, cara, que jogaço, hein, sério, comprem esse jogo, vamos olhar por ti, estamos começando, galera, aqui da base, e, mas não vou, eu vou pular as cenas, galera, porque as cenas não importam, não importa, porque eu quero gravar um vídeo rápido, começamos aqui, de um lugar tão estranho, né, outro lugar estranho, né, mas bonitão, hein, bonitão, né, galera, espera aí, que som é este? Galera, que som é este? É o som do cenário, galera, é o som do cenário, do mafia que está aparecendo aí, mas parece tão som tímido, esse som é tão inútil, esse som, galera, é tão inútil, que nem podia existir, bom, estamos aqui, galera, dos Aliens vs. Prendadores, caramba, o jogo é bonito, hein, galera, sem zoação, o jogo tem até que uma qualidade, é muito lindo, galera, Galera, eu vou contar a Uriza como que aconteceu a série Aliens vs. Prendadores, a série Aliens vs. Prendadores existiu no Atari Jaguar, o primeiro jogo dos Aliens vs. Prendadores foi lá no Atari Jaguar, e foi um sucesso de vendas, galera, sério, foi um sucesso de vendas, o jogo vendeu tanto que tem uma, o jogo vendeu muito lá no Atari Jaguar, o Atari Jaguar foi até não fazendo sucesso, mas o jogo fez tanto sucesso, o jogo fez tanto sucesso, cadê esse, cadê? controle, galera! controle, estadual, pavão! Como eu entendi que tem dois tipos de tiro? É ok, eu acho que é só para projeto que tem essa funcionalidade de direito, né. Ho! Você está ouvindo alguma coisa? Tunda! Sai de mim! Onde é? Onde é? Liga a marcação Lá Não Liga a marcação, acerto lá O que é isso? Atire de tanque Tá na hora de cruzir Tá bom Agora tô ficando melhor nesse estágio Galera vai vir uma parte 2 nesse vídeo Então esmague o botão do like A pé do botão de inscrever e ative esse vídeo E até a próxima parte E fui!